Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso Bronze ao Mestre. Dessa vez estamos indo de Sticks com a nossa build recomendada do jogo. Tô com medo aqui dessa build recomendada por causa da bota, tá? Eu não faço essa bota aqui no Sticks. Eu prefiro mil vezes a botinha de velocidade de ataque, mas vamos ver se vai dar bom. A botinha de Hermes, né? Ela te dá velocidade, dá move speed, então não sei se vai dar bom. Tem um moros top do nosso time, show de bola. É isso aí rapaziada, vamos ver se vai dar bom essa partida de Sticks and amassar. Vamos ser bem sinceros que build para Sticks, pessoal, não é muito difícil de fazer, tá? Se você quer um Sticks extremamente objetivo, esse é um item que não pode faltar para ele. Tem aqui também na build recomendada. E eu acho que a Asa do Triunfo também não pode faltar para ele. De resto, é você que manda. Você prefere um Sticks que tanque mais ou um Sticks que execute o inimigo com muita rapidez. Vai tudo de você, tá? Depende muito do elo que você tá jogando também. Tem elo que o Sticks nem clica, cara. Mas para objetivo ele continua sendo extremamente forte. Ele leva a torre muito rápido. Leva a sentinela muito rápido também. Você que tá chegando nesse vídeo e ainda não é inscrito, se puder se inscrever no canal. Vai me ajudar bastante. Tô com a meta aí de chegar a 5 mil inscritos esse ano. Vamos ver se dá certo. E... Se puder deixar um like também ajuda bastante, tá rapaziada? Pegamos o level 4. É difícil quando você tem o Blue lá embaixo, hein, mano? Nossa, eu errei a 2, mano. Hum, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Só sai, só sai. A Naraku chegou. Acho que ela leva. Levou. Aqui morri, né? É. Sabe por que eu fui nela? Eu achei que ela tinha ultado na nossa Naraku. A sentinela... Aqui você morrerá. Assenta a minha alma. A morte é iminente. Aí vem a sombra. Tem um Scorpius no top dos caras? Estranho, hein? Aqui você morrerá. A sombra é invencível. Esse aqui é meu, fio. Eu que sou o Jango. Você não tem que pegar esse aqui, não. Esse é o cano. A morte é iminente. Quando é um ADC embaixo da torre e ele não tem, ele não tem stun, rapaziada, tipo, tipo oramiss. Aqui você morrerá. Dá pra você ir gankar ali embaixo da torre, tá? Com o Sticks. Se você estiver forte, óbvio, né? A morte é iminente. Vai ter que testar e dar duas patadas nele. Iliminado. Vamos lá embaixo, lá, ó. Os caras estão... Os caras inverteram a Brunhilde com o Scorpius. Não entendi, mano. Já ajuda aí, rapaziada. Preciso desse Blue, mano. Fechei lâmina. Fechei. Vamos fazer lâmina brilhante agora. Beleza. Pelo menos... Minha mana... Ó, eu vou gankar essa galera aqui, mano. Boa. Aí, ó. Nice. Mais um aqui, ó. Hum, tomei 8. Tomei 8, só sai. Enquanto a galera tá ali, ó. Vou na Sentinela. Beleza. Uma coisa que você não pode fazer é esquecer de objetivo com o Sticks, cara. O Sticks é um dos jungles mais fortes pra objetivo. Ó, eu vou dar um tapa nessa torre aqui. Vamos ver se já cai. Boa. Beleza. Vamos fazer o Poder da Trindade. Confesso que eu nunca faço o Poder da Trindade pro Sticks. Não sei se dá bom. Nice. Mas, ó, a diferença do meu dano com lâmina brilhante e sem lâmina brilhante. Olha isso. Ó. Ó. Seu time destruiu uma torre. Aqui eu não fui por causa da Brunhilde que a ultimate dela é forte, cara. Mesmo em barra da torre, né? Sabe como é, né? Um inimigo foi derrotado. Mas dá pra eu matar ela. Muito mais farm. Ela tá vindo aqui, ó. Ou ela tá aqui, ó. Beleza. O que me mata mais fácil aqui é a Narako, cara. Bora, bora, bora. Bora, bora. Aê. Dá pra levar essa torre aqui, ó. Eu vou. Ih, não dá. Tá sem mínimo. Oi. O Scorpion chegou ali. Eu tô saindo fora. Vou fazer a volta na minha jungle aqui inteira agora, rapaziada. Começar aqui. Eu vou terminar lá. Lá no tifãozinho, se der tempo. Se der tempo de pegar ele. Uma galera aqui, mano. Peraí, deixa eu fazer a... Vou pegar essa galera aqui, mano. Aê. Vamos lá no tifãozinho agora. Aí vem a sombra. Minha espada. A sombra é invencível. Aí vem a sombra. A sombra é invencível. Aí vem a sombra. Ó, rapaziada. Limpei minha jungle. Vou pegar esses sticks aqui, mano. Acho que ele dá. Nossa. Matei numa só. A sombra é invencível. Aí vem a sombra. Boa. Sentinela agora. Consegui um triple kill. Eu já vou direto sentinela, ó. Calma. A sombra é invencível. Aqui agora. Sempre quando der, rapaziada. Rouba a jungle dos caras, ó. Mais dois aqui, ó. Beleza. Calma de bola. Aqui, ó. Volta na torre, ó. Igual eu já falei num outro vídeo, tá? Red Blue, não interessa o momento do jogo. Sempre é ótimo você pegar. Aqui acho que dá pra levar a torre já. Se marcar, a gente leva a torre do midi aqui, ó. Os caras tão lá no top. Aí vem a sombra. Seu time destruído matou. Show. Minha alma resiste. Um inimigo foi derrotado. Agora é hora. Como eu já levei T3 do midi, agora é hora de tentar adiantar todas as lanes. Como o time dos caras tá muito fraco, os caras fizeram 5 kills só. Eu vou tentar fazer essa... Esse tifão aqui, mano. Já tá acabando o debuff. Acabou o debuff, você derrete ela, cara. Rou de bola. O que você mata também, ó. Show de bola. Matei dois, né? Não, não foi dois, não. Foi um só. Essa torre do midi a gente leva... Do top a gente leva também, ó. Que boa. Seu time destruído matou. A sentinela divina irá manter... E agora é a hora do GG. Olha o Sticks como derrete Nexus, cara. Boa. GG. O Sticks é isso, rapaziada. A build recomendada dele é aprovada, hein. Mas assim, aprovada... Com um certo ponto. Ela é aprovada porque você precisa farmar muito pra ficar forte. Vocês viram que eu fiquei quase full build aqui, ó. Eu tive 11k de farm com diferença do outro time com o meu time também, ó. Ok? E essa build é pra derreter ADC e mago. De preferência, ADC e mago que não tem stun. Por que que não tem stun? Porque se você toma um stun, você não tem nada de defesa aqui. Você vai ser derretido, tá? Então tome muito cuidado quando você for gankar alguém que tem stun. Tipo o Lott, a Aramis, o Inona, enfim. Tome muito cuidado com isso. No mais, essa é uma build muito boa, cara. 24k de dano. A Naraku deu mais dano, mas Naraku é Naraku, né, mano? Vocês sabem. E é isso. Espero que tenham curtido. Não esqueça de avaliar o vídeo, deixar o likezinho no canal. E se inscrever também pra não perder nenhum vídeo mais, hein. Agora a gente vai fazer todos os heróis com build recomendada, ver se é bom. Valeu, rapaziada. Até a próxima. E tchau, até mais. E tchau, até mais.